Olá, super estudante! Olá, super concurseiro! Olá, super gênio! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br Estamos num momento especial do nosso ano. Nosso ano está encerrando e estamos prestes a começar um novo ano cheio de alegria, cheio de prosperidade, cheio de aprovações e você tem muito o que aprender no ano que vem, não é? Pois bem, nas próximas semanas teremos comemorações importantes. A comemoração do Natal, a comemoração do Ano Novo e no dia 28 de dezembro tem o meu aniversário. Completarei mais uma volta ao redor do sol. E eu quero comemorar todas essas datas com você, ao seu lado. E quero inaugurar um novo ano, quero inaugurar uma nova volta ao redor do sol com você me acompanhando. E para os próximos 100 inscritos no método comoestudar, eu vou dar simplesmente R$100,00 de desconto. O curso está custando hoje R$297,00 e vai custar para você nas próximas semanas apenas R$197,00 que você vai poder parcelar em 12 vezes. Você só vai conseguir participar dessa promoção por meio desta página de Natal. Tá bom? Por meio desta página. Se você não sabe, o método como estudar é um curso que vai te apresentar estratégias de estudo que vão organizar a sua mente, táticas de estudo que vão organizar o seu ambiente e técnicas de estudo que vão organizar o seu momento presente de estudo. São apenas 40 horas de aulas em vídeo. Além das aulas em vídeo, você vai poder participar da Semana do Foco e Concentração nos Estudos, da Jornada Heroica do Concurseiro, da Jornada Heroica do Estudante. Tudo isso gravado de presente e de bônus para você dentro do método comoestudar. Além disso, você vai receber também o e-book Como Estudar em 7 minutos. Este livro foi diagramado, todo ele projetado, para que você consiga ler cada capítulo dele em apenas 7 minutos. Então, é uma síntese muito compacta do método Como Estudar que você conseguirá assimilar de forma muito rápida e, ao mesmo tempo, muito intensa. Além disso, você pode participar do DASH. O DASH é o Diagnóstico e Avaliação da Sua Aprendizagem e dos Seus Hábitos de Estudo. Todos os pesquisadores e estudiosos da aprendizagem, todos os neurocientistas, todos os cientistas cognitivos, são unânimes em afirmar que a qualidade da sua aprendizagem está diretamente ligada com a qualidade dos seus hábitos de estudo. Então, o DASH, o Diagnóstico e Avaliação da Sua Aprendizagem e dos Seus Hábitos de Estudo, Avalia 96 aspectos da sua aprendizagem. Você, no Método Como Estudar, aprenderá estratégias que organizam a sua mente, táticas que organizam o seu ambiente de estudo e técnicas que organizam o seu momento presente de estudo. E o DASH avalia todos esses aspectos de forma profunda, de forma percuciente, de forma penetrante. E depois de responder as 96 questões do DASH, você vai receber um comentário personalizado para cada uma das suas respostas. Então, aquilo que muitos falam é verdade. Muitos de nós temos formas muito particulares para se estudar. Isso é verdade. Mas nós também precisamos de um método. Método em grego significa caminho. Então, eu vou te dar um caminho para você estudar do jeito certo e, ao mesmo tempo, eu vou fazer com que você consiga identificar quais são as suas peculiaridades, quais são as suas características próprias, pessoais, que devem ser respeitadas e consideradas quando você senta para estudar aquilo que você precisa aprender. Tá bom? Então é isso. Essa promoção vai durar apenas alguns dias. Ela vai se encerrar no dia 6 de janeiro ou até as 100 primeiras vagas serem preenchidas. Então, eu estou te esperando para que nós consigamos caminhar no próximo ano lado a lado, como companheiros, que você faça, do ano que entra, um ano de muita aprendizagem e de muita prosperidade para você. Um grande abraço. Eu te vejo lá dentro da área de membros do Método Como Estudar. Até mais!